A nossa cidade é mais que nossa casa, cenário de nossas lutas e nossas vitórias. Pedreiras pulsam em nosso coração. Aqui nascemos, crescemos e se dela um dia partimos, a gente sempre quer voltar. Na verdade, nós nunca saímos dela, nem ela do nosso coração. Na alegria ou na dor, Pedreiras sempre vai rimar com amor, festa, poesia e canção. Desço da cultura maranhense, terra do poeta, do escritor, és a minha princesa, és o meu coração. Parabéns Pedreiras, princesa do Guiarim, pelos seus 99 anos de emancipação política. Parabéns Pedreiras